Bom dia galera, bom dia a todos aí Tamo aí galera Quase Finalizando ainda Já falta arrancar o filtro aqui Aqui essa borracha galera Encomendei, chegou da Mercado Livre, consegui comprar Comprei ela do 112 frontal Aqui em Gabino, porque ela é um pouco maior Por isso que eu tinha que ter feito aquela gambiarra Pra mim trabalhar, entendeu? Só que agora já comprei outra Como o filtro aqui é do 113 né Então é isso aí galera, ó Como tá ficando aí, olha que lataria Ó Tá vendo? Lisinha Aí ó O guarda faixa Aí hoje eu vou Lixar né galera Entendeu? Ó, para lama tudo lisinho Tá vendo? Tá vendo? Aí ó E galera, sabe o que eu ia falar pra vocês? Se vocês souberem aí né Quem tem esse para-choque Pode ser usado também É o novo aí Fizer um preço bom galera É aquele envolvente que vai aqui em cima É aquele envolvente que pega tudo aqui O grandão Vocês dão um aloe pra mim E eu queria colocar nele pra ficar mais bonito Eu acho bonito as asas também É isso aí galera, ó Foi passado só não untar a faixa galera Porque Ó Falta lixar Tem bastante coisinha Pra depois fazer Os detalhes Que eu vou pintar Essas coisas aqui e tal Os detalhinhos né Depois eu tenho que Papelar todas as borrachas Ou tirar Entendeu? Mas é isso aí galera Como lá em cima já Passei também Vai ficar show Devagarzinho a gente ajeita Como eu tô Sozinho e mexendo né Então Vai um pouquinho mais devagar Corre ali Vai e vem aqui É isso aí galera Tá aí ó Vídeozão no canal do 112 E agradecendo aí a todos aí que Colaboram aí no canal Que Deixa seu like Seu comentário aí Um abraço pra todos vocês galera Deus abençoe a todos Fica com esse vídeo aí Quando tá aí na reforma do 112 Beleza? Aí o bichão Um abraço pra todos aí Logo logo a gente Vai informando aí Como tá sendo aí A pintura A reforma aí Tá bom? Um abraço a todos vocês aí